Salve, salve! Que dia, mano! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta. Estou aqui na bancada mais uma vez com o meu amigo Fernando. Estava semana passada no posto passado porque estava com um problema e está de volta. Dá aula pra galera, Fernando. E aí? Boa noite, gente. Bem-vindo. Vamos lá pra de futebol hoje. Rolada cheia do fim de semana e tem Copa do Brasil no meio de semana. Vambora. Meu parceiro já está cheia também, que está mais semanas fora aí. Está de volta. Dá aquele alô pra galera. Salve! Saudade da rapaziada, da resenha. Boa! Bom, todo mundo está com seus destaques separados. Vamos começar pelos destaques da semana. Fala, Fernandão. Qual o seu destaque? Bom, vou começar falando primeiro do jogo do Chelsea Tottenham, que foi um belo jogo de futebol, pra variar, né? Primeira Liga entregando tudo pra gente, né? Mas, cheio de emoção. Como tudo estava decidido, vem o Harry Kane, faz um gol no último minuto de jogo. Mas o destaque do jogo não foi nem o jogo em si, né? Foi o Tuchel e o Antônio Conte, que quase saíram no tapa por duas vezes ali. No primeiro foi o Conte comemorar o gol na cara do Tuchel. Depois o Tuchel passou correndo na frente do Conte e no fim do jogo foi se cumprimentar um, puxou o outro. É, confusão tá na verdade. Cara, cara, se encararam. Se fosse aqui no Brasil era Vars, é mais na Europa, é lindo é maravilhoso de se ver. Rivalidade. É, e meu segundo destaque é pra Bia Haddad, que é a tenista brasileira, quem não sabe quem é a Bia Haddad, tenista brasileira, que depois da Marista Erbueno, tá sendo destaque de novo no tênis feminino. Ontem ela perdeu pra Simona Halep, se não me engano, a Romena, a final do, esqueci o WTA, eu acho que pudesse em sexto lugar. Ela tá chegando ali num lugar muito privilegiado e acho que o Brasil tem grande chance com ela. Nas Olimpíadas já o Brasil foi bem... Melhor posição, né? Melhor posição de uma brasileira na história do ranking é esse. Exatamente, exatamente. E o Brasil já tem vindo bem já nas Olimpíadas, já conquistou uma idade de bronze com a dupla, que se chama das duas, mas o Brasil tá crescendo no tênis feminino, mais que no masculino, e temos chances aí. Então esse é meu destaque, Bia Haddad, Chelsea e Tottenham. Boa, boa. Fala aí, Jatacê, seu destaque na semana, meu camarada. Cara, meu destaque primeiramente vai ser o jogo do Liverpool hoje, né? O Liverpool dois tropeços aí na Primeira Liga, um campeonato onde eu não vejo o City dando brecha pra esse tipo de... Já começou destruindo os... Então, cara, eu desconfio que esse ano nós não teremos briga até o final por título se o Liverpool continuar nessa pegada, né? O Liverpool já estava perdendo quando o Darwin Nunes foi expulso, uma expulsão ali bem infantil. O zagueiro estava provocando ele o jogo inteirinho, inteirinho, inteirinho. E ele acabou caindo na provocação do zagueiro. Mas faz parte, né? É um jogador muito novo. Então, o Liverpool perdendo pontos importantes aí na briga pelo título da Premier League. E o meu segundo destaque, já vou começar dando porrada no Mbappé, que é muito mimadinho, esse tal de Mbappé, muito mimadinho. A primeira coisa é que num time que tem o Neymar, o Mbappé não pode ser o cobrador oficial de pênalti, a não ser que seja alguma ordem superior, alguma coisa, tipo assim, imposta pela diretoria. Dizem que, na realidade, o Mbappé é o batedor oficial. O Neymar, ele bateria em caso de o Mbappé não em campo ou como um segundo pênalti, né? Isso não existe. O Mbappé, não é que ele bata mal, mas o Neymar batendo pênalti é um absurdo. O Neymar talvez hoje seja um dos três melhores batedores do mundo. O Neymar está ali fácil, né? Então, eu acho um absurdo. E a segunda e terceira polêmica foi a questão dele não correr para o contra-ataque. porque não recebeu a bola. Aquilo ali também é um absurdo, um desrespeito com o colega de equipe dele. E o terceiro, né? Que a trombadinha dele... Os torcedores também, né? Ah, claro. E a trombadinha dele no Messi, que também é um absurdo. Então, eu acho que a questão é que o Mbappé recebeu uma relevância que o futebol dele não condiz, né? O Mbappé, ele é muito forte fisicamente, muito rápido, mas com a bola no pé tecnicamente, hoje, na minha opinião, ele está abaixo do Neymar e abaixo do Messi. Então, eu acho que ele tem que baixar um pouquinho a bola dele, o PSG tem que cortar um pouquinho as asinhas dele, porque senão o PSG pode acabar trazendo problemas futuros, né? Não. Já está criando um monstro, né? Já está criando um monstro. Não, eu não gosto dessa frase, porque a gente sabe que o futebol é. É por isso que eu falei isso. Mas, cara, muito complicada a situação, porque o Neymar, pelo que parece, é um cara que tem muita paciência com ele, ajuda muito o Mbappé. O Neymar, pelo menos publicamente, não fala nada a respeito do Mbappé. Ele teve as curtidas lá, mas parece que o Twitter do Neymar quem toma conta não é o Neymar, então pode ter sido alguma assessoria dele. Enfim, então, cara, o PSG tem que tomar cuidado para que isso não se torne um problema. O Mbappé é muito perna, muito perna, esse Mbappé e é muito bom jogador, mas não é para estudo também, não. Boa. Cara, o meu destaque também vai vir do futebol inglês, vai vir só que de um brasileiro, o Gabriel Jesus. Está destruindo, amassando nesse início de temporada, né, cara? Juntando a pré-temporada com os dois jogos, já foram seis gols e três assistentes e cinco partidas. Quer dizer, já é um ótimo saldo. Nesse final de semana, no 4x2 do Arsenal em cima do Leicester, ele fez dois gols e deu duas assistências. Quer dizer, ele participou de todos os gols diretamente e ele já está sendo aí todos os tabloides, já está botando ele como nesse início aí de temporada, como grande destaque do Arsenal e está tentando fazer que o objetivo dele é ir à Copa do Mundo, né? E se ele manter isso, né, esse futebol, eu acho que ele está garantindo sua vaga com o Tite aí. Se a gente tinha dúvidas, eu acho que está mais que garantido agora. E eu também separei um destaque, também não é do futebol, que eu vou falar sobre a Rebeca Andrade, cara, a ginasta, que ela já tinha sido ouro nas Olimpíadas de Tóquio e agora ela é a primeira do ranking, né? Ela conseguiu, no Campeonato Brasileiro que foi sendo disputado, ela ganhou quatro categorias, né? Isso levou ela em pontuação a chegar em primeiro do ranking, então isso também já é histórico para a ginástica brasileira, então fica aí mais um esporte, mais uma atleta olímpica de olho em 2024 e Paris, como eu falei na semana passada. Os brasileiros estão vindo com tudo, hein? Falei de Zaqueas Queiroz, falamos de Beadade, Rebeca Andrade e tem Raíssa Leal também que teve um destaque no skate esse final de semana, ganhou mais uma etapa do campeonato, se tornou agora uma das maiores vencedoras e muito nova, né, cara? O que é impressionante também. Então a fadinha também vem com tudo. Esporte Brasileiro 2024, se Deus quiser, tamo aí. Agora vamos falar então de Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo que a gente vai falar pode ser o principal jogo da rodada? Primeiro que já é o principal jogo da rodada? Foi Corinthians e Palmeiras, 1x0 Palmeiras, cara, o Palmeiras tá mais lido do que nunca, né? A gente tá vendo aí, o Palmeiras já tá abrindo uma quantidade de pontos hoje, são de 9 pontos distância pro segundo colocado, que já é o Flamengo. E o Corinthians tá vindo numa decrescência aí, ele não tá conseguindo conseguir, não tá conseguindo resultados, já não veio jogando muito bem, mas conquistava os pontos. Agora nem isso consegue. E aí, Fernandão, o que você achou dessa partida? O Palmeiras mereceu a vitória? Vitor Pereira deu uma declaração dizendo que os deuses do futebol ajudaram o Palmeiras no jogo de sábado. E aí, o que você acha? Cara, é difícil falar se os deuses do futebol ajudaram o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é muito mais competente. Eu acho que é um time que mesmo quando não joga bem ou quando o adversário joga melhor, o Palmeiras chega uma vez e ele consegue fazer o gol. Se é contra, se o cara ajuda, se não ajuda, independente disso. O Corinthians jogou bem o jogo. Por incrível que pareça, o Corinthians jogou bem o clássico. O Corinthians, pra quem veio de uma eliminação aí pro Flamengo, eu acho que tava na conta dessa eliminação somente pela escalação que o Vitor Pereira usou. Eu acho que o Vitor Pereira priorizou realmente o clássico. Eu acho que quando ele escolhe os jogadores que ele escolheu o Rony pra começar o jogo contra o Flamengo, que eu acho que o Corinthians não começou mal aquele jogo contra o Flamengo, inclusive no Maracanã. Eu acho que o Corinthians começou bem o jogo contra o Flamengo no Maracanã. mas, obviamente, que não dá pra aguentar o Flamengo no Maracanã da forma que tá. O saldo até não foi tão ruim pelo que a gente já comentou aqui. A gente achava que seria pior, por exemplo. Sim, eu até me surpreendi. Até no começo eu até falei, cara, se o Corinthians costumava desse jeito aí, pode não classificar, mas pode dar um susto, eu acho. Mas aí não tem jeito, né? O Flamengo no Maracanã não tem como. E eu acho que o Corinthians jogou bem, Itaquera. O Corinthians não foi mal aqui em Itaquera. O Corinthians jogou muito bem contra o Palmeiras. É assim, se alguém falar, ah, o Palmeiras ganhou o jogo de 1x0, mas quem viu o jogo, eu acho que o Corinthians merecia uma sorte melhor. Pelo menos o empate. Pelo menos o empate, é. Mas aí é que tá, né? Tem um time do outro lado que é frio. É um muro de gelo, sabe assim? É um iceberg esse time do Palmeiras. É um time que não sente o jogo. É um time que deixa o jogo ir, vai levando, consegue tranquilamente e vai arrumar um gol. É assim, todo jogo. E eu acho isso sensacional. É uma competência gigantesca. Queria eu que o meu time tivesse o sangue frio que o Palmeiras tem pra fazer qualquer jogo possível que tem. Então, assim, vitória merecida do Palmeiras. Difícil falar quando o Palmeiras não merece vencer um jogo. Mas eu acho que o Corinthians merecia uma sorte melhor, pelo menos o empate ou até mesmo a vitória. Eu acho que o Corinthians merecia a sorte melhor. E isso fez com que o Palmeiras dispare, né? Eu acho que o Palmeiras, o Corinthians, eu acho que sai da briga pelo elenco que tem, pela situação que tá, pelo Corinthians se tropeçar quarta-feira do Goianiense e cair fora da Copa do Brasil. Eu não sei se o Vitor Pereira continua, que a Gaviões já tá pressionando. É, vamos falar disso aí. Então, eu acho que quarta-feira é um jogo do ano pro Corinthians, eu acho. Não acho que o Corinthians vai ser devagar no Copa do Brasil. Eu não acho. Eu acho que o Fluminense, eu acho que é mais time que o Corinthians. Mas depois de ontem me deixou uma dúvida. Porém, eu acho que o Corinthians, se não passar do Goianiense na quarta, eu acho que a crise vai instalar, assim, no nível forte. apesar de estar aí em terceiro lugar no campeonato. Uma classificação hoxa pro time que tem e pelo que a gente vem comentando desde o começo do campeonato, que o Corinthians viu uma hora e ia cair. Cair de produção e está começando a cair agora. Mesmo com os reforços, hein? Que eu achei que ia dar uma evoluída. Com o Wilberto que não faz gol, não chuta, não finaliza, não faz nada. Então, tá bem complicado o Corinthians. Acho que o Vitor Pereira aí se ganhar a quarta-feira tropeça. vamos passar pra um cara que foi apoiador do Vitor Pereira, foi apoiador, não, foi apoiador do Vitor Pereira, não, perdão, ele foi apoiador do Corinthians. Ele achava que o Corinthians chegaria muito longe no campeonato e tá mostrando até agora, mas eu sempre falei. O Corinthians não joga, não apresenta futebol. Ele achava que o futebol do Corinthians era um futebol ok e tal, então, favor, eu falei, Palmeiras e Corinthians. você e o nosso amigo São Paulo, e um tricolor, resumiu bem o que foi o jogo, né? Eu acho que, cara, é muito difícil você falar que alguém mereceu empatar com o Palmeiras, porque a gente conhece o Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras é isso, porque se a gente for analisar, o Galo merecia ter ganhado do Palmeiras, porque criou muito mais, enfim, mas o Palmeiras é isso, cara, o Palmeiras, ele vai entregar esse futebol eficiente, incisivo, que a gente já conhece. mas o Corinthians é o que o Eric bem falou aí, cara, o Corinthians, para mim, ele está fazendo o campeonato que eu esperava que ele fosse fazer, ali ficar em terceiro, quarto, eu acho que o Corinthians vai ficar por ali, o Corinthians não vai sair, o Corinthians pega a G4 esse ano, e é isso. E o que mais me surpreendeu, negativamente, a questão do Corinthians foi as declarações do Victor Pereira, eu achei que ele pegou um pouco pesado no tom das palavras, a questão de falar que ele tem muito dinheiro, ele poderia ter usado, mas também a gente tem que entender que na hora do sangue quente o cara, ele fala mesmo, ele já se desculpou, já teve desculpa de mim, então acho que está válido também, está válido. Sem querer te cortar, mas assim, a gente, obviamente, ele falou, uma coisa que caiu mal, ele entende como se ele não se importasse com o fato de ele perder ou ganhar porque ele tem dinheiro já guardado, ele tem que se preocupar com isso. E ele falou que se encaixa em qualquer clube, ele pode sair, em qualquer clube amanhã ele está empregado, eu acho que assim, eu como torcedor, eu como torcedor, eu como torcedor ficaria bem revoltado se eu ouço o meu treinador falar isso, sabe, assim, meu, é pouco caso do meu time, entendeu? Mas é o que eu falei, cara, eu acho que assim, o Palmeiras, se a gente for analisar friamente, o Palmeiras é, cara, é muito, é muito, muito, é muito incrível o trabalho do Abel. O que o Abel fez quarta-feira, puxando um papo, já que a gente não teve oportunidade de trocar ideia sobre isso depois do que aconteceu. O Galo criou muito mais, o Palmeiras teve dois expulsos ali, mas o Abel, a forma que o Abel entendeu a situação, que ele adaptou o time dele para, 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 para atuar naquele momento com um a menos, foi surreal o que ele explicou na entrevista, né, eu acho que, eu sou muito fã do Abel, mas eu acho que eu vou até criticar ele um pouquinho, eu acho que ele errou um pouquinho em falar do trabalho do Kuka, eu acho que não cabe, ele ir na entrevista falar o que o time do outro treinador errou, mas você vê que é um cara que ele consegue ler o jogo muito bem, cara, porque para o treinador tomar aquela decisão ali rapidamente, o cara tem que ser diferenciado, então, cara, o Palmeiras é, eu sou muito, 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 muito fã o que a gente tira desse jogo é que o Palmeiras está mais líder do que nunca, né, é, a final do campeonato é sábado, é domingo, né, gente, não convenhamos, né, a final do campeonato é domingo, se o Palmeiras é campeão, ou não, tem um Flamengo que pode passar na Copa do Brasil também, ficar em três competições, ele pode também dar uma pirigada nesse processo, o Flamengo tem elenco para jogar três competições, tem, tem, mas pode tropeçar, mas pode tropeçar, não é hora de Flamengo, não é hora de Flamengo ainda, deixa o Flamengo para te falar de Flamengo, fala aí, fala aí, que o, na coletiva o Abel falou, quando o Palmeiras ficou com o Amenos, que ele já tinha um plano já, porque ele, ele treina, ele treina o time já em circunstâncias de perder o jogador, ter o jogador a menos, como fazer, como se portar, e o Palmeiras estava super tranquilo com o Amenos, o Palmeiras não se afobou em nenhum momento, ele é muito foda, meu, isso é surreal, o cara que treina, que tem pouco treino na semana, assim, vai, agora que ele está mas é muito conhecimento de elenco, né, irmão, é muito tempo, mas mesmo assim, cara, tem gente que conhece o elenco e não faz isso, cara, é diferenciado, é inacreditável, é inacreditável, eu não sei, eu, não sei se, se isso é um trabalho, se o Palmeiras tem algum, algum profissional específico para essa questão psicológica, se o Palmeiras prepara algum profissional específico para isso, mas, cara, é impressionante como o mental desse time é forte, como o Palmeiras não se abala, o Palmeiras, a gente fala muito do segundo jogo que o Palmeiras estava com 2 a menos, mas no primeiro o Palmeiras foi buscar uma desvantagem de 2 a 0 fora de casa, contra um Atlético Unido que é muito forte, você não vê, JC, o chuveirinho, você não vê aquele time que desespera para chuveirinho nada para tentar o empate, o Palmeiras ele não se desespera, a situação pode estar a mais adversa possível que esse time mantenha a cabeça no lugar, e se você for ver, cara, se você for parar para pensar, é um time teoricamente não é um time extremamente cascudo, é um time que tem o Danilo que é muito jovem, o Scarpa que é jovem, o Veiga que, poxa, há pouco tempo estava no Paranaense, a gente não conhecia muito o trabalho do Veiga, não são medalhões do futebol, você tem ali o Everton, tem o Gustavo Gomes, o Marcos Rocha, o Dudu, se você for pensar, aí você pensa no meio de campo você tem o Zé Rafael que é o primeiro clube grande que ele joga ao Palmeiras, entendeu? Você tem o Danilo que é um garoto que vacilou, mas é o que a gente discutiu, cara, é o fato de ele ter o elenco muito na mão, conhecer exatamente as peças que ele tem ali em mãos e o próprio elenco se conhecer, independente de ter algumas peças que não estão todo ano, o Danilo recentemente foi levado ao profissional ou alguma coisa, mas a característica se mantém e é isso que é importante, É muito foda, é muito foda, é muito foda. Boa, boa, boa. Falando agora do segundo jogo, Botafogo e Atlético Gruniense 0x0 no Newton Santos. Quem quer falar de Botafogo? Não, eu quero... Ah, foi um bom jogo, cara, não foi um jogo ruim. Foi um ótimo jogo. Não, assim, eu não achei. Olha só, olha só, olha só. A gente teve um time que Atlético Gruniense a gente está penúltimo, é penúltimo no campeonato, porém, ele está em semifinal de Sul-Americana, onde muitos falavam que ele não passaria do... Calma, calma, você vai deixar eu falar ou você vai querer? Eu vou apresentar dois questionamentos para vocês sobre os dois clubes, eu quero saber. A gente tem, ele ganhando do Corinthians o primeiro jogo, por que ser um time do Atlético Gruniense não dá certo no campeonato brasileiro? É a quantidade de competições? Será que é isso que atrapalha? Ou ele está dando sorte nas competições e não? O Goiâniense vai ser igual ao Fortaleza, calma, ele não vai, ele não vai, se não passar, se passar do Corinthians agora, eu acredito que o Goiâniense saia na próxima fase ou para Fortaleza ou para Fluminense, ele é inferior aos dois, e o Fortaleza também, eu acredito que na Sul-Americana ele saia para o São Paulo. O Atlético, né? O Atlético. É, o Goiâniense saia, então o Goiâniense saia. Então eu acredito que seja a sua fase, o Goiâniense tem tudo para sair dessa situação no Brasileirão porque ele realmente é um time bem arrumadinho. Boa. E o que eu ia falar do Botafogo é aqui, eu quero saber, vocês acham que o problema do Botafogo é o elenco ou é o Luiz Castro, né? Porque do jogo em si, foi um jogo 0-0, não teve muita emoção, o Botafogo teve jogador expulso, parece que se apresentou o melão em campo depois do jogador expulso, né? O que é estranho, quanto o Inter foi assim. É, bizarro, bizarro, bizarro. Mas, Fernando, você acha que o problema do Botafogo é o elenco, é o Luiz Castro? Botafogo tem peças que podendo ser às vezes, será que é realmente o problema do elenco? Cara, você está perguntando o Botafogo para mim, cara, é difícil de responder isso. Cara, olha, eu acho que o problema do Botafogo é um conjunto, né? Não, eu quero que vocês falem para depois eu falar, entendeu? Para não falar que não é o clube. Não, mas eu acho que você é o cara do Botafogo, não tem ninguém mais próprio para falar do Botafogo do que você, mas assim, eu acho que o Luiz Castro faz um trabalho bem fraco o Luiz Castro, vamos combinar, eu acho que assim, o Botafogo está trazendo gente a rodo, né? Cada dia é um dia diferente. Nossa, o mercado do Botafogo está intenso, já tem uns 50 jogadores no elenco já, e não dá certo nenhum, é impressionante. Foram 10 só nessa segunda janela. Nossa senhora, é quase um time inteiro, gente. Eu acho que é o seguinte, o Botafogo tem que tomar cuidado, o Thiago fala isso bastante, eu acho que é uma verdade, eu acho que tem time ruim, tem time ruim sim, mas olha o Fortaleza, onde estava e onde está agora, Fortaleza está aí já a dois pontos do Botafogo, já pode chegar ao décimo lugar já o Fortaleza daqui a pouco. Sim. Então assim, eu acho que o Botafogo tem que tomar cuidado, porque o Luiz Castro, meu, é estrangeiro, não é porque ele é estrangeiro, tem que segurar o cara cinco anos aqui até dar certo. Ninguém é o Klopp no Liverpool, e todo mundo usa esse mesmo motivo para manter treinador. Não é exemplo, o Liverpool é diferente do Botafogo, do São Paulo, do Fluminense, de todo mundo, e o Klopp é diferente de todo mundo. Então eu acho o seguinte, eu não sei quem entraria no lugar do Luiz Castro, essa é a verdade, vou deixar bem claro aqui que eu não sei quem eu colocaria. Por isso que eu até deixaria o Luiz Castro, mas eu trabalhei muito, mas tem tempo. Abel Braga, eu acho que o trabalho, o trabalho é bem fraco, eu acho, eu acho que o Botafogo periga cair de novo, eu já falei, o Texter deve estar se arranhando. É não, é isso que eu ia falar, para falar do Luiz Castro, falar do Texter é crucial, porque o Texter, ele apoia o Luiz Castro de olhos fechados, ele disse que não vai demitir o Luiz Castro em nenhum caso, ele diz isso. Acho isso louvável. É, louvável até a esquina ali, porque assim, eu vejo que um time precisa apresentar uma melhora com consistência. O time do Botafogo não apresenta, ele apresenta um jogo bom, joga três ruins para voltar a jogar um jogo bem, o que não faz sentido nenhum, porque se o cara tem tempo de treinamento, ele pode criar um padrão de jogo. E como eu falei, toda semana ele vem falando que não tem reforços e contrata reforços, vem reforços. Cara, ele tem jogador, até outro dia o Vitor Sáder interessava ao Flamengo, o Flamengo não conseguiu tirar ele do Wolfsburg, por grana. O Rafael, o lateral direito, foi o Flamengo que era ele, ele recusou o Flamengo. PK era do Palmeiras até outro dia. Cuesta era titular no Inter, Sarave era titular no Inter, Gatito é um bom goleiro que seria titular em vários clubes da Série A. Tietê é um bom volante, não acho ruim não. Tietê é campeão brasileiro, é um bom volante. Assim, será, será que o problema é o elenco? Eu vejo como ele é muito mais o problema, ele quer justificar que sempre é o elenco, mas ele mesmo não está avaliando o seu próprio trabalho. Eu penso nisso, mas infelizmente o John Texan não vai mandar ele embora, a gente vai ter que aguentar isso até o final, é um jogo ruim, é três jogos ruins para um bom e tomara que não seja rebaixado. Mas assim, é garantir que os outros percam, a gente torce por isso, os outros percam que o Botafogo consiga um empate, uma vitória e chegue ali na pontuação mínima. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de treinador estrangeiro, que nem ele, nem tudo é salvação, é treinador estrangeiro no Brasil. Sim, isso aí. Sabe, não é hora de ficar, ah, tem o Luiz Castro, o Abel Ferreira, o Vitor Pereira, aí tinha o Bustos, tinha, tem aquele do Cuiabá, se não me engano, que é o, que é o, Antônio Oliveira, isso. Cara, a solução nem sempre é o treinador estrangeiro. Nós estamos vendo aí que tem o Flamengo com o Dorival, tem mais quem, Fluminense com o Diniz, o Felipão, na cidade de Paranaense, o Flamengo tinha o Paulo Sousa com o elenco que não fazia jogar e o Dorival está fazendo. Dos sete primeiros colocados, só o Palmeiras e o Corinthians treinador estrangeiro. Então assim, tem que começar a entender que assim, são caras bons, mas que talvez o mercado nacional não dê certo e como pode dar no mercado internacional. Entendeu? E pode ser isso vice-versa. Pode ser que o Abel seja um monstro aqui no Palmeiras e lá fora ele não seja cara. Sim, claro, claro. Assim como o Jesus foi no Flamengo e lá fora está acumulando o fracasso todo ano. Entendeu? Isso não faz ele ser um treinador ruim, mas tem que tomar cuidado nesse limite de ah, é, treinador estrangeiro, vai dar certo. Não, não é garantia de nada. Nada, nada, nada. Segurar os caras aqui porque o cara é estrangeiro, meu, pode prejudicar o clube, inclusive. É verdade. Tomara então o John Texan para o ver dessa live e tomei a providência. Agora, falando do jogo de domingo de 11 horas, Curitiba Atlético Mineiro 1x0 Atlético Mineiro no finalzinho, no finalzinho e a gente teve mais um técnico demitido desse jogo, né? O Gustavo Mourinho que foi demitido e o Kuka Guto Ferreira, né? Ah, Guto Ferreira que assumiu o time em Curitiba, o Gordiola como é conhecido e o Atlético Mineiro no final com o gol de Allan Kardec de cabeça ganhou o jogo. O time Atlético pressionou durante muitas grande parte do jogo, né? Mas não estava conseguindo fazer o gol num certo momento ali bem no final ele conseguiu e o Kuka ganhou uma tranquilidade depois de semanas conturbadas, né? Mas, assim, será que o Kuka vai conseguir levar o time realmente a ser melhor? hoje o Atlético continua fora do G6, né? Mas a gente acredita que até o final do campeonato ele consiga uma vaga na Libertadores ou não? O Atlético vai chegar, né, gente? Ainda mais que agora o Atlético só tem o Brasileirão pra jogar. Eu acredito que o Atlético vou falar isso com um pouco de dor no coração até, mas eu acredito que o Atlético toma a vaga do Fluminense ali no G4. Eu acredito que o Fluminense terminando em quinto e tudo mais ali por ali o Atlético entrando no G4 com potencial até pra tomar a vaga do Corinthians, né? O Atlético tem time pra chegar em terceiro. É a tendência essa, né? O Kuka vai ter trabalho e tempo aí pra montar o time que ele quiser. Só fica uma dúvida pro ano que vem do Galo, né? Porque parece que o Kuka não fica pro ano que vem e ele já disse. Mas, cara, não tem muito o que falar do Galo, né? Infelizmente, cara, eu tenho muitos amigos atleticanos e gosto muito do Galo e foi um ano assim, muito triste pro Galo, né? Pelo investimento que fez. Melancólico. É, tá sendo melancólico. O Galo vai se contentar em entrar no G4 ali pro Brasileirão. Cara, o problema não é o Kuka sair, é pra onde ele vai, né? Pelo amor de Deus. Gente, se alguém da CBF ouve essa live, pelo amor de Deus, não faz essa cagada, pelo amor de Deus, cara. Você acha que ele seria até da seleção brasileira? É... Assim, eu não colocaria o Kuka, isso é muito óbvio pra mim, eu acho que um cara que... A entrevista que eu tirou a dele ontem pra mim, pra mim, assim, tava engasgado com alguma coisa que não entendi, porque... Pronto, falei. É um cara... Mas eu achei ele certo. Mas olha aqui, mas peraí, é um cara que foi campeão com o motivo da calça vinho. A calça vinho virou moda quando ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras. É calça vinho cá, é calça vinho lá, é calça vinho sendo usada. Meu, ele... É um cara que fala de superstição de alguma coisa de ouvir música e vestiário quando ele mesmo... Não, 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 beleza. Eu entendi... Calma aí, calma aí. Vai, calma. Não, pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. O que eu entendi, cara, eu entendi o ponto de vista dele, beleza? Talvez ele tenha se expressado mal. Entretanto, pra mim ficou muito claro e eu concordo que a gente falar isso agora que o Palmeiras passou é muito bacana. Falar que, pô, que o Palmeiras com dois a menos se organizou, que o Palmeiras isso, que o Palmeiras aquilo. Beleza. Só que a gente... Eu tenho certeza que o discurso mudaria muito se aquela bola na trave no final do jogo, a última, entrasse. A gente estaria falando que o time do Palmeiras perdeu o controle. ou então... Mas aí eu vou te falar, ele não falou nada de novo. Todo mundo sabe que o futebol é assim. Então, mas... E ele tá errado? Não. Não, mas a gente vai tocar nesse assunto agora. Ah, beleza, beleza. Mas ele, no fundo, ele tá certo, cara. Porque ganhando é tudo muito mais fácil da gente aturar, entendeu? Tipo assim... Mas ele falou óbvio. Sim, ele ganhou, ele ganhou e a gente aturou. Maravilhoso, perfeito, cara, sensacional. Mas, ué, ele não ganhou. Meu, o cara perdeu uma classificação, ganhou de 2x0 no Mineirão, do Palmeiras, tomou empate, depois teve dois aviadores a menos do Palmeiras no jogo pra ganhar o jogo, tudo que o time quer contra o Palmeiras e o time dele não foi competente. Meu, ele tem que botar o rabo entre as pernas e falar mais nada, acabou, esquece o que aconteceu. Acabou a história. Ele foi incompetente, ele tem que assumir que ele foi incompetente e acabou. Sair atirando contra o Abel ou não, cara, meu, atirar contra o Abel nessa altura do campeonato vai ganhar o quê? Vai ganhar nada. Ele só vai tomar A gente pode entrar no mérito que o Abel errou também? Pode ser que sim. Beleza. Mas aí, parte dele ser muito maior que isso, sabendo que ele perdeu e engolisseu com o que falar. Fazer o quê? Sacou? Eu vejo dessa forma também. Eu acho que ele podia ter passado sem falar nada. Sim, Ele passou um recibo gigantesco, igual o Thiago acabou de falar. Passou um recibo gigantesco para o Abel, de derrotado. Mas eu acho que ele está certo. Não, tudo bem. Ele está certo. Quem vai ser o treinador da Seleção Brasileira, então, o Fernando? Isso é uma bola boa. É, rapidamente, ó, pausa. Nesse momento, na edição, nesse momento, na edição, eu tirei o jogo do Atlético Mineiro e agora botei quem será o técnico da Seleção Brasileira. Vai lá. O que eu acho que é mais interessante é o jogo do Atlético, que, sinceramente, não combina, né? E o do Atlético também. Já falei que o Cuca não pode ser treinador da Seleção. Eu, se eu sou a CBF, não conseguindo, obviamente, um guardiola da vida que não sai do sítio, não pode ser alguma, tentaria o treinador melhor do Brasil hoje que é o Abel Ferreira, tá? Ponto, final. Ponto. Eu tentaria. Não sendo o Abel Ferreira, meu, eu sei que ninguém vai concordar comigo. E eu respeito totalmente que ele vai concordar. Não concorda. Não concorda. Não concorda. Ninguém vai concordar. Tá ficando louco? O Atlético não suporta. Não. Eu tentaria de verdade. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Não. Juro por Deus, cara. Eu queria muito ter essa curiosidade. Muito. Imagina que lindo ele falar pro Casemiro. Casemiro, mascaradinho. Não. Cara, eu... Mano, eu tentaria. Eu penso seleção da seguinte forma, velho. Eu acho que seleção são etapas. A seleção é o ápice da carreira de um atleta, de um treinador. Seleção é o ápice. Então, o cara, ele tem que passar por etapas até chegar lá, sabe? Então, tipo assim, o cara... Com tudo respeito, por exemplo, o cara não pode, igual o pessoal pediu o Claudinho na seleção brasileira antigamente, quando o Claudinho jogava no Bragantino. Poxa, eu acho que o Claudinho não pode, jogando num clube pequeno do Brasil e jogar numa seleção brasileira. O pessoal pediu o Arthur Cabral antigamente no Basel. Poxa, também não dá. É um cara que não se provou, saca? Então, esse é o meu pensamento em cima do Diniz. O Diniz, ele tem tudo pra ser um excelente treinador. Vem fazendo um bom trabalho no Fluminense, mas eu acho que ainda falta gabarito pra ele. Falta aquela setinha verde na lista, saca? De gabarito pra treinar a seleção brasileira. Beleza. O Abel, o cara que eu escolheria, tá? Deixando bem claro pra vocês, tá? Eu ia no Abel, porque vai rolar que eu falei que eu quero o Diniz. Outra coisa, eu só espero que não invente Jorge Jesus. Só isso. Só isso. Cara, seria um absurdo. Mas eu acho que isso aí já, né? Jorge Jesus não dá, velho. Pelo amor de Deus. Vamos falar aqui agora. Então, calma aí, vamos falar. Primeiro, fechamos aqui. Abel Ferreira seria a escolha do Na Prancheta dessa semana pra técnico da seleção brasileira. Flamengo, Atlético, Paranaense. 5 a 0, Flamengo. Foi um jogo de segundo tempo, né? Porque, obviamente, o Flamengo teve 11 finalizações contra zero no primeiro tempo em segundo tempo, mas no segundo tempo que saíram os gols, né? E gols muito parecidos, né? Principalmente os primeiros ali, gols muito parecidos. Dois gols do Fabrício Bruno, né? E o time do Flamengo pode usar, usou o time reserva, mas não tá mudando nada. Tem pessoas que falam que o time reserva tá até melhor com o time principal, ó que... Essa, né? Se você avalia, pega o elenco no papel, pode até se equivaler, mas em futebol eu acho que não. Sério, velho, na boa. Mas nesse jogo, é um aquecimento bom pra quarta-feira, primeiro. É, é um aquecimento bacana, mas eu acho que não vai ter muita ligação, tá? Também acho. Eu acho que não vai ter nada a ver. Os dois times reserva, né? Mas, cara, é... Assim, é bacana de ver... Bacana, entre aspas, deixar bem entre aspas, aqui porque eu sou fluminense, então não pode elogiar muito, mas é muito legal ver o patamar que um clube brasileiro conseguiu... Não usa, não usa, não fala patamar. Aí você, como tricolor, você usa a palavra patamar, sabe? O nível que o Flamengo atingiu, né, velho? De elenco, de time, assim, de peças, de reposição. Não, realmente, realmente. O Flamengo, cara, o time reserva do Flamengo tem cebolinha. O Vidal, que não jogou porque o Thiago Maia tá suspenso, então o Vidal deve entrar como titular. Cara, tem o Fabrício Bruno, que é bem vagueiro. Foi o melhor jogador da América, tanto dia. Esse moleque, Lázaro, é bom jogador pra caramba. Bom jogador. Poxa, tem o Diego Ribas, que a torcida do Flamengo não gosta muito, mas o Diego seria titular em alguns clubes do Brasil. Então, cara, é muito, é muito, tipo assim, o time do Flamengo é muito, mas muito, mas muito, mas muito forte. É muito forte, é muito bacana de ver como um time brasileiro atingiu o patamar que o Flamengo atingiu, entendeu? É, não, concordo. E aí, foi o Daldão? O jogo de ontem mostra que o Dorival estudou o Atlético, né? Porque jogada aérea do Atlético é um ponto que tem deficiência, já é um ponto falado, já. E o Dorival, o Flamengo ontem, mesmo, é impressionante como os gols são todos iguais, né? E é impressionante, é estranho ver um time ser tão burro, taticamente, né? E não tô culpando o Felipão, pra deixar bem claro, antes que alguém fale que eu tô culpando o Felipão, pelo contrário. O time foi marcar o Fabio Subuno num lance, que ele tinha feito dois gols já, deixou o Pedro sozinho lá no fundo, sei lá quem tava sozinho lá no fundo fazendo o gol, sabe assim? Foi uma coisa surreal o que aconteceu no jogo de ontem, mas o Atlético tem, eu queria falar que o Atlético tem um moleque que é meu, o Atlético acertou em cheio com o torço do Vitor Roque. Que jogador sensacional, esse moleque de 17 anos. Tem estrela, filho. Tem estrela, cara. Tem estrela. E é engraçado que às vezes o Felipão coloca o Pablo titular e ele é de reserva, é assim, eu vou nem comentar. Você como torcedor? Eu como torcedor do São Paulo e do Pablo aqui, eu posso dizer que pelo amor de Deus, isso é um assassinato, é um erro do Felipão que não tem como, mas assim, lideranças, aquele papo todo que liderança do Pablo é boa, não sei o quê. Mas eu acho igual o que você falou, eu acho que o jogo de ontem não vai ter nada a ver com o jogo de quarta-feira porque nós estamos falando de um ponto escorrido e um mata-mata onde tem um treinador atlético que, meu, manja muito de mata-mata. Tirando que vai mandar os 22 jogadores, não são nem 11, são os 22 jogadores. São os 22 jogadores. Eu queria fazer um exercício com vocês aqui, talvez, não sei se vai dar tempo, mas vamos pensar, eu separei três jogadores do time reserva do Flamengo para a gente fazer um exercício rápido aqui. eu separei o Cebolinha, o Vidal e o Fabrício Bruno. O Cebolinha, ele não seria titular em qual clube do Brasil? pode ser que hoje o Cebolinha, ele ficou famoso no Brasil para jogar de ponta-esquerda, né? E hoje o ponta-esquerda do Palmeiras é o Dudu, que é ele. É isso que eu falo, é isso mesmo. Eu acho que é isso. Talvez, então, beleza. Então, a gente coloca o Palmeiras e talvez o Cebolinha fosse titular. Porque a gente ganha bastante ali, tá? Porque o Dudu pode jogar pela direita também, já fez a função. Já fez a função, só que eu acho que é muito estabelecido aquele fim do Palmeiras. É, e tirar o Rony também agora não tá em questão, né? O Rony tá dando muito também, então é difícil. Mas no resto, vocês concordam comigo com o Cebolinha ser titular em todos os clubes do Brasil? Não tenho dúvida. Eu acho que até no Atlético. Com certeza. Agora, vamos lá. O Vidal, velho. O Vidal seria titular e o Vidal seria reserva em qual clube do país? Cara, eu acho que em Nova I. O Vidal seria titular em todos, cara. Eu acho que... É porque assim... O Vidal seria titular no Palmeiras. É, mas... No lugar do Zé Rafael. Então, será? Não sei. Seria, né? Seria. É que a gente tava falando de um time muito já... Não, não, não. Mas beleza, beleza. Isso aí é um caso à parte. Vamos falar de qualidade do atleta. Do atleta. O Vidal, ele pode se encaixar no esquema do Abel. Ah, sim. Qualidade, ele vai... Se você pensar em qualidade, ainda mais se a gente pensar em nível de carreira do cara, o cara vai ser titular no lugar de todo mundo. O Vidal, ele veio jogando no Brasil muita bola, velho. Muita bola. Entendeu? Ele joga, né? Ele joga, né? Ele joga, né? Ele joga, né? Mas será que dá pra avaliar que ele tá jogando muita bola? Mas é, porque ele não deslanchou em sequência de partidas ainda. Então, exatamente. É por isso que eu acho que a gente não pode pontuar isso ainda. A gente pode pontuar que ele chegou bem. Mas ele seria titular no Palmeiras, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, não. Na minha opinião, é a mesma questão no Seu Bolinha, me abrigar ali. O Abel, o Abel, eu vi que são muito ali com o Zé Rafael e talvez eles não tirarem o Zé Rafael pra colocar o Vidal. Não, não, não. Eu acho que o Vidal joga no Palmeiras. Eu acho que o Zé Rafael banca, senta pra ele. Pra mim, não joga. Não sei. E o Fabrício Bruno? Então, mas beleza. Tirando o Palmeiras, então. Tá dois contra um. Perdi. Tirando o Palmeiras, o Vidal seria estilado em qualquer clube do Brasil, certo? Sim, certo. Certo. E o Fabrício Bruno? Cara, eu acho que o Fabrício Bruno só não seria titular no Galo, porque a zaga do Galo tem o Júnior Alonso que joga ali pela esquerda, é muito bom zagueiro. Mas, cara, o Fabrício Bruno seria titular também. Não seria no Palmeiras. É, o Palmeiras não vai contar, né? O Palmeiras tem o Murilo na zaga, né? É bom jogador pra caramba. E o Gustavo Gomes também não vai, né? É uma dupla. Então, o Palmeiras a gente esquece. Acho que o Atlético também, o Atlético Mineiro também não, por isso. Mas, olha só o que a gente tá falando. A gente tá falando de três jogadores que são reservas no Flamengo que talvez só não fossem titulares no Palmeiras. Sim. Cara, é bizarro, né? É bizarro você pensar numa parada dessa. Isso é o fato de ter o elenco mais caro do Brasil também, né? Cara, não tem como. Dinheiro vai atrair esse tipo de jogador. Obviamente, não é só dinheiro que vai atrair. O projeto esportivo que o Flamengo apresenta de poder brigar em todas as frentes... É muito foda, velho. É muito foda. É óbvio que vai valer. É muito foda. Mas a grana vale muito. É a folha salarial e ela é muito grande. É de longe a maioria do futebol brasileiro. Entendeu? E agora, não sei se dá tempo, El, que a gente faz outra atividade aqui. É sobre o Flamengo ainda? É, sobre o Flamengo. Rapidinho. Qual jogador, qual jogador no Brasil hoje, qual jogador no Brasil hoje seria titular no Flamengo que não está no Flamengo? Cara, vou te falar um. Eu acho que o Santos, o goleiro do Flamengo, o Santos é um bom goleiro, o goleiro que foi campeão olímpico. Tá, o Everton tira no Everton, porque o Everton é fenomenal. Tipo, é foda também. Gustavo Gomes, eu acho o Gustavo Gomes na cima da Everton. Gustavo Gomes, Gustavo Gomes. No Flamengo, desculpa. Gustavo Gomes. Velho, de resto, se a gente parar pra pensar, o Marcos Rocha, por exemplo, seria titular, eu acho. Não sei, não sei. Porque a característica do Rodinei é muito foda pra esse time do Flamengo. O Rodinei é muito físico, tá voltando o tempo inteiro. Eu acho que o Marcos Rocha não vai titular no Flamengo hoje. Eu acho. Eu acho o Marcos Rocha mais jogador que o Rodinei. Ó, pra mim, dois jogadores apenas seriam titular nesse Flamengo hoje. Gustavo Gomes e Arana. O resto, eu não botaria ninguém no Flamengo. Ninguém no Flamengo. Arana. Arana é um bom nome. Arana também é a monstra. Arana também. O resto, eu não botaria ninguém, velho. Tipo, eu hoje não trocaria o Pedro no Hulk. Mas você acha o Santos, só o Everton é melhor que o Santos? O Fábio é melhor que o Santos, na minha opinião. Assim, acho que tem... O Fábio é muito foda, velho. O Fábio é bom goleiro pra caralho. Eu acho o Cássio melhor que o Santos, porra. Não, não acho. Hoje não. Eu acho o Cássio, assim, fora de série. Eu sou, assim, eu sou fanzaço do Cássio, sabe? Não, tipo assim, mas a grande pergunta, a grande pergunta é, você é melhor que o Santos. Faria tanta diferença você ter o Cássio e você ter o Santos? Ok. Não, acho que não. Acho que não. Esse é o exercício, entendeu? Tá, não. Tipo assim, eu acho que o único jogador que, porra, seria foda hoje que a gente, caralho, seria titular no Flamengo, eu acho que hoje é o Arana e o Gustavo Bomes, velho. O resto, eu não botaria o Dudu no Flamengo titular, não. Não. Eu não botaria o Hulk no Flamengo titular, não. Eu não botaria, não sei, tal cara, talvez, tem um jogador. São jogadores que mudam a característica do time, o Hulk principalmente, acho que não tem como mudar a característica do Flamengo para um jogo mais físico do que não um jogo mais de velocidade. É que assim, a gente está falando a característica um pouco, né? A gente está falando só de, tipo assim, troca, a gente não está valendo nada, né? Cara, tem um jogador, um jogador que não é clubismo, tá? Não é clubismo, mas seria titular no Flamengo. O André. O André joga muito mais que o João Gomes. Muito mais. Muito mais. Eu não acho esse muito mais. Eu acho que ele está acima. Eu acho muito mais pesado, mas eu acho que o André está acima. O André está acima do jogador. o André, o André, o dia que o André cai num time assim, tipo, top, 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 porque o Flamengo hoje joga muito bem, mas o Flamengo não é um time top. O dia que esse André cai num time top, velho, puta que pariu. André e Danilo são muito fodas, velho. O Danilo também selecionou o Flamengo. Esqueci do Danilo. O Danilo vai selecionar o Flamengo hoje. Eu não sei, porque aí cai, pô, Vidal para... Entendeu? Danilo e Vidal. Mas se hoje... Eu acho que não cai naquela diferença que seria relevante. É, é pouca. Exatamente. Eu também acho. Que não seria essa diferença, igual o Santos, sabe assim? Mas tipo, hoje se a gente for montar a seleção do Brasil com os melhores jogadores, não do campeonato, tá? Os melhores jogadores do Brasil hoje, eu acho que a gente escolheria um seis do Flamengo, velho. Com certeza. Você fala jogador brasileiro mesmo? não, não. Jogador que atua aqui. Joga no futebol brasileiro. Que atua. Tá, tá, Eu acho que a gente hoje, se a gente montasse uma seleção daqui, só dos caras que jogam aqui no Brasil, acho que a gente teria um sete do Flamengo, velho. Um sete, oito. Vou fazer, não vamos fazer isso agora, que a gente já tá falando de Flamengo, que tem os comentários. É, mas eu vou fazer isso todo final do mês, eu vou fazer uma seleção do mês aí, a gente vai botar isso na próxima pauta. Bacana. Isso é bom. Fica legal. Bom. Quer que eu monte rapidinho? Eu monto. Não, não, não. Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. André, Nonato, Ganso, Arias, Matheus, Martins e Cano. Eu vou cortar isso do YouTube mesmo, vou cortar isso do YouTube mesmo, então tá bom. É o time que o Inter detona. Vamos embora. É, o próximo jogo que a gente vai falar é São Paulo e o Bragantino, 3x0 São Paulo. São Paulo deu, esse aí eu vou deixar completamente pro Fernando, eu também não vi o jogo. a gente vai falar uns 45 minutos de São Paulo, mas assim, São Paulo deu uma aliviada na pontuação, ganhou bem depois de uma, de um jogo emocionante contra o Ceará na Sul-Americana, conquistou pontos importantes pra poder se afastar um pouco da zona de rebaixamento no Brasileirão. E aí, Fernando, São Paulo e Bragantino? Não tem muito o que falar, o São Paulo jogou bem o jogo inteiro, do começo ao fim. Entrou pilhado, entrou pilhado o São Paulo. Cara, não diria que foi pilhado, eu diria que foi um time que, meu, anulou bem, botou marcação em caixa individual certinho no Bragantino, anulou Arthur, anulou Hurtado, anulou todo o time do Bragantino, e quando saiu pra jogo, a escalação do Rogério Lonto foi diferente, tirou o Igor Gomes, deixou no banco, começou com o Patrick. É, mas só ele, porque o time de celular foi completo tirando o Igor Gomes, não é isso? É, isso, foi o Felipe Alves, Miranda, Léo, e o querido, esqueci o nome do zagueiro, meu Deus do céu, foi o nome do zagueiro. Diego Costa, que foi o capitão. Diego Costa, como posso dizer, o capitão do meu time. Reinaldo, Igor Vinícius, Gabriel Neves, Patrick, Nestor, que jogou muito ontem, Caleri e Luciano. Esse time, eu gostei muito da escalação do Rogério, eu não sei se ele poupou o Igor Gomes na quinta-feira, porque o Igor Gomes, querendo ou não, a torcida pode peticar à vontade o Igor Gomes, cara, eu gosto de o Igor Gomes jogando, eu acho que o Igor Gomes completa um papel tático muito importante no São Paulo. Lembrando que o São Paulo não renovou com ele, o Botafogo está interessado para pegar e esperar contrato aí. Não, cara, sinceramente, vocês podem levar, eu acho assim, não é um cara que faz tanta falta para o São Paulo, mas eu só vou colocar para você, é um ativo do clube, é outro da base. A gente vai ter um valor um pouquinho maior. Essa é a ideia. Eu acho que é o seguinte, eu gosto do Igor Gomes porque ele faz um papel tático muito importante no São Paulo, que ninguém vê, é o trabalho sujo que a gente diz aqui, né? Ele corre o tempo inteiro, né? Exatamente. Ele, meu, ele sacrifica o jogo inteiro. Ele pode muito, se ele fizesse gol, que muita gente fala que ele não chuta, se ele fizesse gol, se ele desse assistência, nossa, estaria me exaltando, mas como o cara não faz isso, o cara é ruim, o cara não presta, enfim. Eu sou totalmente a favor do Igor Gomes, defendo ele aqui, defendo no estádio, e passo raiva quando eu vou no Morumbi, que ele torcida xinga ele na escalação. Eu já vi tu sendo tirado quatro vezes no Morumbi à força, depois de ter brigado por causa do Igor Gomes. Cara, olha, brigar por causa do Igor Gomes e quando gritam gol, antes da bola entrar, cara, é os motivos que você é um dia espancado naquele estádio. Mas, aquele cara que filma o pênalti, velho. Olha, vou falar uma coisa pra você, eu levei meus alunos pra ver um jogo do Flam Paulo e Goiás, tá? São 3x3 do Morumbi e tava 2x2 o jogo, se eu não me engano. O Luciano bateu o pênalti. Eu falei pro meu aluno, ele foi filmar, eu falei, você vai zicar e ele não vai fazer o gol. Se ele bater no mesmo canto e você filmando, vai dar erro na certa. Não deu outra, ele errou. Eu só olhei pra cara dele e falei, eu avisei você, não avisei? A culpa é tua. Nem do Luciano foi. Mas, vida que segue. Onde é que segue? Oi. O Fernando, a gente tem, eu trabalho com a aposta esportiva, né? E essa galera que tá começando aí, tudo trabalha com a gente, e a gente tem a brincadeira, velho, que, tipo assim, o cara, quando tu tá no mercado, tu tá a favor de mais um gol, o cara não pode gritar duas coisas. Só fazer e tá lá. Porque se gritar só fazer e tá lá, a bola tá entrando na linha, velho, ela sobe, tipo assim, sai do gol, sai do gol. É, você não pode gritar. Mas, ô JC, quando você vai no estádio futebol e alguém gritar gol antes, cara, pode ter certeza que é um cara que nunca vai no estádio, é um baita de um perfume que vai zicar o time e jogo de sábado, cara, não importa o time que seja, jogo de sábado é o jogo propício pra ter pé frio. Cara, você pode ter três anos de idade, não grita gol antes, irmão. Você tem que criar o seu filho pra não gritar gol antes. É uma educação de estádio isso. Isso faz parte da educação do povo brasileiro. Tá entendendo? Eu sou... Tu ensina isso pra seus alunos? Tu ensina isso pra seus alunos? Eles sabem? Eles viram minha raiva no dia que o cara gritou gol antes da bola entrar e não foi gol. Eles viram o que eu falei. Eu não posso repetir aqui, eles viram o que eu falei. Eles sabem como é que eu fico. Eles já sabem isso já. E no Morumbi comigo, não pode filmar a ponte e não pode gritar gol. Eles sabem antes da bola entrar, obviamente. Então, o São Paulo jogou muito bem. Eu até me surpreendi. Acho que foi um dos melhores jogos do São Paulo no ano, pra falar a verdade. Eu acho que não supera só o jogo do São Paulo contra o Palmeiras na final do Paulista 1º, 3x1. que ali entra o time que nós enfrentamos, entre a qualidade do time que nós enfrentamos. Meter 3x1 no Palmeiras, depende de ser fora ou dentro. Meu, o ruim daquele jogo é que é tipo aquele... Tu lembra de se molhar dentro da piscina, né? É, porque no fim das contas foi 4x0 o segundo jogo, mas eu guardo o jogo assim porque eu acho que atuações como essa de um time que está em construção... Mostra o potencial do time. Mostra o que o time... É, o verde e feito. Mostra o que o time pode fazer. o trabalho que o treinador está construindo. Eu sou defensor do Rogério e para mim não... Meu, ele pode perder 5 jogos seguidos. Não tem como. Ele tem que ficar como treinador de São Paulo. Ele pode atropelar a gelinha. Pode bater em quem grita gol antes. Meu, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, cara. Porque o que esse cara faz no São Paulo é um milagre muito grande. O São Paulo está se reforçando, né? Trouxe dois na Ruel aí, o Ferrares e o Gustos, que eu acho que pode encorpar o time. Não para a Copa do Brasil que eles não podem jogar, mas para a Sul-Americana. Isso. Que é importante, que eu acho que é o nosso objetivo, porque eu acho que é o título mais plausível que nós temos aí. Por causa que os confrontos ficaram um pouco favoráveis, apesar de que o Acatio Gerenice está aí para brigar. Eu acho que São Paulo tem time para ganhar favorito para ganhar a Sul-Americana. E a Copa do Brasil, cara, é um franco atirador. Nós nunca ganhamos, provavelmente nunca iremos ganhar, mas... O que é isso, cara? Mas... Eu acho que pegar o Flamengo numa semifinal é uma tragédia? É. Assim como era pegar o Palmeiras numa as oitavas. Mas eu acho que é mais tragédia, hein? Eu acho que é mais tragédia pegar o Flamengo agora. Eu acho que é mais tragédia pegar o Flamengo agora. Porque é clássico também. Mas eu acho que é aquele negócio, né? São 180 minutos, não pontos corridos, né? O São Paulo pegou o Flamengo, o Diniz pegou o Flamengo aí do... Foi do... Não foi do Jesus. Foi do Jesus? Foi do Rogério, né? Na Copa do Brasil com os eliminantes, foi do Jornal. Ah, foi. Foi, cara. A gente não tinha perspectiva de passar do Flamengo ali, cara. Nós ganhamos dois jogos. Então, assim, é claro que são outro time. O trabalho do Flamengo está bem melhor agora do que estava naquela época. É outro São Paulo que eu acho que... É outro tipo de jogo que está melhor do que naquela época. Eu acho que está mais encorpado, eu vejo o São Paulo mais encorpado do que era antes. Porém, é aquilo, né? É o Franco Atirador. Chegar na semifinal passar do América Mineiro é pra glorificar de pé estar numa semifinal de dois torneios mata-mata e aí em décimo no Brasileirão ficando ali naquele meio de tabela. Mas é aquele negócio, tem que ganhar o Sul-Americano porque senão o trabalho vai pra baixo porque a Libertadores que o objetivo não vai ser alcançado. Então, eu acho que tem que focar bem nas Copas com cuidado no Brasileirão. Mas a vitória foi incontestável, cara. Futebol assim... Boa. Muito bom. O Igor Vinicius jogando muita bola. O Rogério Senna arrumou o Igor Vinicius assim de um jeito absurdo. O que esse moleque evoluiu na mão do Rogério Senna e botou o Rafinha no banco, tudo bem que o Rafinha machucou agora, mas o Rafinha, hoje não consigo ver o Rafinha titular numa linha de três zagueiros do São Paulo porque o Igor Vinicius é muito mais atacante e o Rogério solta muito laterais. Já tinha ido bem quarta. Já fez o gol na quarta. Perdeu o pênalti depois, mas até aí beleza, o saldo é positivo. Mas o Rogério Senna que joga o três zagueiros ele solta muito os alas. O Reinaldo e o Igor Vinicius chegam muito. O time que tem seis atacando ali é muito forte. E o Patrick joga muita bola. Só pra frisar aqui, tá? O Patrick é um jogador, meu, que quando tá em campo, meu, ele cadencia. O São Paulo funciona muito com o Patrick. O Patrick quando tá fora é um São Paulo, quando o Patrick tá jogando é outro São Paulo. Ele joga muita bola. O Inter levou o Lisieiro. Parabéns, ó. Tá lá. Muito bem. Fazendo nada. E o Patrick vem pra gente. Valeu, muito obrigado. Estamos muito agradecidos. Continua e assim, Inter. Último jogo pra gente comentar, pra gente fechar a Série A do Brasileirão. Internacional e Fluminense. 3 a 0 Internacional. A questão é que fica no jogo. O time do Inter foi superior. O time do Fluminense perdeu algumas bolas bobas ali no campo de defesa e não soube nem atacar, nem criar tanto perigo ao time do Inter. E o Inter conseguiu uma goleada que poderia até ter sido maior. Teve algumas oportunidades. Teve aquele lance ali duvidoso do impedimento que na hora a gente achou que não foi, mas as linhas foram traçadas. Enfim. E o que a gente fica, a grande questão que fica desse jogo é realmente como vai ser o time do Fluminense a partir de agora, né? Será que o Diniz, a gente viu o Diniz no ano de 2020 sofrendo, né? Foi 2020? Não. Foi 2020, né? Que ele perdeu o título. Foi, foi. Lógico que foi. Pelo amor de Deus. 2020 que ele perdeu o título. Perdeu ali no final. Enfim. Mas e aí, JC, você tem toda... Você como tricolor. Você acha que esse jogo pode prejudicar realmente o Fluminense daqui pra frente? Ou foi só mais um dia? Essa é a questão. Não, 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 não. Nem ir, nem só mais um dia, mas também nem prejudicar. O time do Fluminense é um time bem experiente. Tem atletas ali com bastante rodagem que vão saber contornar essa situação pra quarta-feira, né? O Fluminense precisa passar a quarta-feira. Porque o Fluminense, na minha opinião, depois do Flamengo ali, é o grande favorito pra vencer a Copa do Brasil. Mas o meu receio com o Fluminense é esse time ter atingido o topo. E eu falo em relação a rendimento. Sim. Vinha na crescente, 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 crescente. Eu tenho medo do topo ter chego e a tendência agora é de baixo. Sim. Eu não sei. Pode ser um palpite. Mas o que ficou bem claro, cara, é que o Fluminense, infelizmente, não tem elenco pra disputar uma competição do cacifre do Brasileirão. Porque, cara, por mais que você esteja jogando muito bem, por mais que você tenha um time qualificado, você ir lá no Beira Rio e ganhar do Internacional nunca vai ser fácil. Você ir lá no Morumbi e ganhar do São Paulo nunca vai ser fácil. Se vir no Maracanã e ganhar do Fluminense nunca vai ser fácil. Se ir lá na Arena do Grêmio e ganhar do Grêmio também não vai ser fácil. Então, são vitórias, são atuações e são vitórias que te costumam a brigar por algo maior no Brasileirão. Então, assim, o Fluminense, ele teve, ele empatou com o São Paulo, empatou com o Santos e perdeu pro Inter. Então, assim, o Fluminense tem peças ali que, infelizmente, não dá, né? eu não gosto muito de criticar jogador, mas são peças que distorcam um pouco do resto do time, né? O Caio Paulista é um lateral esquerdo que tem as suas limitações técnicas. Que não é lateral esquerdo, né? É, o Matheus Martins é um garoto que claramente não está pronto para aguentar um Brasileirão você jogando contra o Inter lá, que é muito difícil, um jogo muito... Sempre jogar contra o Inter é sempre muito difícil, pessoal. Não existe... A gente normalizou muito essa questão de, pô, não, tem que atropelar o Inter lá, dane-se, tem que atropelar o São Paulo no Morumbi. Esquece que isso nunca vai acontecer. No Brasil nunca vai acontecer. Sempre vai ser difícil ganhar desses times grandes fora de casa. É, pode acontecer, mas não é regra, né? Não é o normal. Por exemplo, o Inter tirou contra do Palmeiras em casa. O Inter ganhou do Flamengo no Beira Rio. Tirou, não. O Palmeiras ganhou, viu? Foi, mas foi no seu finalzinho, não foi? Foi no finalzinho, foi. O Inter empatou e o Palmeiras lá em frente. É, então, cara, é sempre difícil. Por exemplo, o Fluminense vai endurecer contra qualquer um que vem aqui no Maracanã. Eu, na minha opinião, o Palmeiras não ganha do Fluminense no Maracanã. Na minha opinião. Eu acho que o Palmeiras não ganha do Fluminense no Maracanã. O Galo veio aqui e tomou cinco. O Galo veio aqui no Maracanã para jogar o Fluminense tomou cinco, entendeu? Foi cinco a dois, né, o jogo? Foi cinco a dois. Dois. Então, o meu receio com o Fluminense é só isso. Do time ter atingido o topo do rendimento. E aí, a tendência agora é dar uma oscilada. Mas, o que me deixa com esperança é que, poxa, o Fluminense tem, querendo ou não, tem um Nino, que é um zagueiro campeão olímpico. O Fluminense tem o John Arias, que é um moleque muito bom de bola, convocado para a seleção da Colômbia recentemente. Tem o Germancano, que é um cara que precisa de muito pouco para entregar o que ele entrega. O Fluminense tem o André, que é um volante que vai bater a seleção brasileira, vai bater nível Real Madrid. O Fluminense tem o Manuel na zague, o Fluminense tem o Fábio no gol. Então, assim, é um time... Tem um ganso no meio, cara, que eu acho fantástico, cara. É um time experiente, cara. É um time que, assim, o Fluminense não é um time como era em 2019, o Fluminense do Diniz, era um time que, poxa, nós tínhamos Ione Gonzales, Everaldo, Luciano e Pedro. Ou seja, eram quatro jogadores relativamente novos naquela época que, poxa, não aguentavam a pressão de você passar um jogo todo. E a geral do Ione Gonzales se provaram que não são bons jogadores. No caso do Pedro, eles até não jogaram bem, mas... Você entende o que eu disse? É muito... Cara, deve ser muito desgastante para o atleta ele ficar com a bola o tempo todo martelando, 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 e em um ataque você ir lá e tomar o gol. Ah, eu sei. Isso deve ser muito difícil para o atleta administrar dentro do vestiário. Então, acho que o Fluminense tem cacifre para passar dessa... superar essa derrota aí para o Inter. Eu acho que torço para que seja só uma pedra no caminho, um percalçozinho. Boa. Então, vamos acompanhar isso nos próximos capítulos aí para poder entender aonde vai se torna. Vamos falar de Fluminense na Copa do Brasil? Vamos falar... Espera aí. Espera aí. Eu quero fazer uma ressalva com o Diniz aí para variar, né? Que é uma coisa que eu... Não, não. Eu comento toda vez isso, cara. E para mim, eu acho impressionante como a linha de zaga do Fluminense fica posicionada quando o time está atacando, cara. Eu entendo o Diniz com o futebol ofensivo para cima, mas, cara, ontem o gol mal anulado do Inter, porque, assim, até agora eu não consegui enxergar ali. Eu também não. Eu vi aquela linha. Eu não vi o Seleção Esporta TV hoje para poder ver esse lance. Eu não vi. Cara, lances como esse que não tem conclusão, cara, não tem como se pegar e anular um gol daquele, cara. Eu não vi até agora, mas, enfim, a questão não é essa. O ponto não é esse. A questão é, o Felipe Melo estava como na sobra na zaga, né, JC? Às vezes ele usa ali, né? Cara, você não pode deixar... Mas ele fez com o São Paulo também, tá? Ele fez com o São Paulo também, viu? Quando ele entrou. Com o São Paulo, o Morumbi fez também, porque eu reparei bem. Sim, com o São Paulo também. Cara, você não pode deixar uma linha naquela situação depois do meio do campo, cara, e deixar, ter jogador rápido no time adversário, cara. Aí ali, com o Felipe Melo naquela posição, cara, é pedir para tomar um outro gol. Eu entendo totalmente. E aí é que eu acho, cara, e aí é que eu acho, quando você fala que o Palmeiras vai ganhar do Fluminense, eu acho o oposto, cara. Eu acho que o Palmeiras ganha do Fluminense nesse posicionamento defensivo do Diniz, cara, que se o Abel estudar com o Rony Dudu, cara, ele vai, cara, soltar essa bola nesses caras, esses caras vão sair num gás. Eu, assim, eu respeito muito isso que o Fluminense pode segurar. E pode fazer um bom jogo. Mas eu acho que dá para o Palmeiras também. Mas eu acho que o Palmeiras consegue, se o Abel estudar certinho, eu acho que o Palmeiras consegue, sabe, cara? Eu torço para o Diniz não começar a decair igual a decair com o São Paulo quando perdeu o jogo contra o Bragantino. Eu torço muito para isso, quem sabe que eu gosto do Diniz. Mas eu tenho minhas dúvidas. Isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Não, eu gosto mesmo, cara, eu sou assumido. Mas, assim, eu acho que ele tem que se acorrigir algumas coisas, que ele tem que mudar algumas teorias. A linha defensiva um pouquinho para trás só, um pouquinho só para trás para evitar essa bola lançada para a velocidade num segundo tempo que o time está perdendo, sabe? O primeiro jogo, né, dessa rodada da Copa do Brasil vai ser aqui quarta-feira, 8 horas, no Maracanã, Fluminense-Fortaleza. Estarei lá. E eu quero palpite, breves comentários, por favor, e palpite sobre o jogo com placares. Eu vou ser o último, porque senão vocês ficam falando que eu pego o de vocês. Principalmente J.C., que é Chora Bessa. Fala aí, Fernando, Fluminense-Fortaleza, quanto será o jogo? 2x1, Flusão. J.C.? Pode ser o mesmo, não. Vamos ficar sem graça, né? Vou de 3x1, Fluminense. 3x1, Fluminense. Tá, e agora dá o que você queria falar sobre o jogo em Flusão-Fortaleza. O que eu vou complementar ao Fernando, eu acho que o que não funciona nessa questão do Diniz é que ele vai jogar com a linha alta, porque ele precisa compactar. Eu acho que precisa funcionar no time dele. Ele precisa estar perto, né? Ele precisa, o time do Diniz precisa roubar a bola muito rápido depois que ele perde. Ele precisa combater muito rápido depois que ele perde a bola, senão ele vai tomar a bola nas costas. E o Inter mordeu muito ontem, o Inter deu muito em cima. Lógico que não tem comparação, velho, mas você não vê que volta e meia até o Master City do Guardiola toma bola nas costas quando a pressão pós-perda não funciona. Então, assim, esses clubes que jogam com posse de bola o tempo todo, eles têm que ter a linha alta, porque os atletas têm que ter o zagueiro próximo que é para a bola de segurança que a gente chama, né? Para quem não sabe, eu sou professor de educação física, já fiz curso de futebol. Aquela bola para o zagueiro é a bola de segurança que a gente chama. Então, o atleta precisa ter com a posse. Então, o zagueiro tem que estar próximo dele. Mas se ele perder, tem que ter o combate, sacou? Tem que ser muito rápido o combate ali, porque senão ele vai tomar nas costas, velho. É foda. E é toda hora, tá? Toda hora, toda hora. É foda. Ainda mais perdendo o jogo como foi citado. Mas enfim, 2x1 Fluminense. 3x1 Fluminense, desculpa. Rapidinho, rapidinho. Eu sei que não estava na pauta. O cronometra, hein? O cronometra. Não, é só para falar que não falamos o Ceará e Fortaleza, mas o Fortaleza mais uma vez ganhou. Você tem que lembrar disso. Saiu do rebaixamento quando, meu, eu achei que o negócio não ia. Está em uma crescente. Mantiveram o Voivoda que deu uma crescente agora no Fortaleza. O Fortaleza já está saindo ali, já está beijando já o meio da tabela ali. Então, acho que, meu, é interessante falar que o Fortaleza deu uma crescente enorme quando eu achava que não ia crescer mais. Boa. E é com isso que você fala que eu trago o meu... com o meu palpite, o Ju. Por quê? E eu vou só dar um embasamento rápido. Pelo fato de o Fluminense ter perdido esse jogo, eu não sei como... Mas qual palpite, pô? Eu vou... Um a um. O Fluminense vai passar, claro, mas o Fluminense vai ser um a um. Porque eu vejo o time do Fortaleza bem motivado para esse jogo, tem vindo numa crescente. E eu entendo que esse jogo contra o Inter possa se impactar um pouco, sabendo ainda mais o Diniz, sabendo o que ele passou, os próprios jogadores sabendo que eles estão com esse xime carregado nas costas. Eu entendo que tem jogador experiente, mas falar que isso não muda dentro de campo é mentira. Porque muda. Faz diferença. Mesmo que pode não afetar todos os jogadores, pode ser que não afete por completo, mas pensa nisso na hora, então eu vejo que o jogo pode ter uma dificuldade. Mas eu acho que o Fluminense pela vantagem criada lá em Fortaleza, eu acho que o jogo vai ser um a um. Falando agora do próximo jogo, a gente vai ter Corinthians Atlético-Aniense jogando Itaquera, 9h30 da noite. E assim, vai lá. Vamos lá, J.C., começa aí. Qual o palpite para esse jogo? Pica. 2x0 Corinthians. Pênalti, então? Corinthians passa nos pênaltis. E aí, Fernando? Meu, eu acho que é o jogo mais interessante por causa do placar criado fora de casa. Também acho. Não, tirando as palpites para ser um jogão. Assim que eu olhei aqui... É, mas eu estou falando pelo clima desse jogo, né? É um clima que o Corinthians, se não começar a ganhar nesse jogo com rapidez, chegar nos 20 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, não está 0x0. A torcida vai, cara, começar a cair em cima. E não adianta falar que só apoia, porque, cara, não é o desespero. Surge vaia, surge tudo, cara. Não é só apoio. A gente sabe, a gente quer no estádio, a gente sabe... Imagina se o Goianiense saiba o placar, velho. E olha que é uma chance, porque o Goianiense, se não me engano, é o time que não perdeu o Corinthians na Arena. Não, não era ele. Não perdeu. Ele não perde. Ele perde há tanto tempo na Arena. Desde a Arena, não, nunca perdeu na Arena. Eu acho que nunca perdeu, é. E o Mancini sabe jogar na Arena, viu? O Mancini é um treinador que costuma ter uma... Não, e os jogadores... O Atlético tem os jogadores bem rápidos, né? Com o Luiz Fernando, o Wellington Rato. Então o Léo Pereira, que é uma outra opção. E o Atlético Goianiense sabe que, meu, a resposta é do Corinthians, nem dele é. Cara, é aquele que eu falei, ele tá na dele, cara. Ele tá mais do que deveria estar. Ele passar, chegar a uma sem-final na Copa do Brasil, é gigantesco pra ele. Quer dizer, eles vão jogar na maior tranquilidade, cara. Maior tranquilidade. Então, assim, é um jogo que... E palpite. É, quando eu vejo falar de Corinthians, é aquele negócio, né? Sofre, mas consegue no final das contas. Eu acho que vai ser 1x0 o Corinthians. E eu acho que o Atlético Goianiense passa. É, esse seria o meu... Eu falaria que seria também 1x0. Mas aí eu vou ser o cara dos contos. Então, vou botar 1x1. Eu acho que o Corinthians não passa, tá? Eu acho que o Corinthians não passa. Então, mas eu acho que o Corinthians pode ser que ele ganhe e ele chegue a pressionar pelo segundo gol. Mas eu não vejo hoje o time do Atlético Goianiense, por exemplo, tomando 2x0, até 3x0, classificar direto. Eu acho complicado. Pela fase que o Corinthians joga, que o próprio Atlético Goianiense joga. Então, vou botar 1x1. Pelo desespero do jogo, cara, esse jogo tem uma cara de 0x0, absurdo. Mas, fechada. Primeiro jogo, depois 0x0, um jogo que teve complicações, questões com o árbitro. Esse jogo já tem todo um clima fora de campo, muito forte. E com certeza vai ser levado para dentro de campo, isso é fato. Mas agora com os dois times, com o time completo. E aí, Jota? Atlético Goianiense e Flamengo. Palpite. Porra, aí você me arrependo. 1x1. 1x1. Pênalti. 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 Caralho, com o coração doendo. Flamengo vai passar, velho. E aí, Fernão? 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo? Cara, eu vou botar, eu acho que eu não sei, eu ia falar 2x0 Flamengo também, Flamengo está roubando, mas eu vou botar 3x0 Flamengo. Eu estou roubando. Eu soltei antes, você que está roubando mesmo. Eu vou botar 3x0 Flamengo. Eu acho que Flamengo ganha. Eu acho que Flamengo, eu não vejo. Eu também acho. Não sei se Flamengo vai ter dificuldade, assim, porque o time do Atlético vai querer sair para o jogo e nessa, nessa, que eu acho que pode ser que o Flamengo estão, sei lá. Eu estou curiosíssimo para saber o que o Felipão vai fazer nesse jogo, cara. Eu estou muito curioso. Eu estou muito curioso. 3x0, será que o Felipão toma 3x0? Vou botar 1x0 Flamengo, então, vai lá. 1x0 Flamengo. Eu quero saber se o Felipão vai sair para o jogo, cara. Eu estou curiosíssimo para saber qual vai ser essa estratégia. Não vai. Porque ele falou depois da coletiva, falou que na arena é outro esquema, não sei o quê. Eu estou curiosíssimo, cara. Não vai. O Felipão não vai tirar o time da trave, não. Não vai. Então, vamos lá. 1x0 Flamengo. Essa é a minha opinião. Fica aí. Agora, do último jogo das quartas de Copa do Brasil, América Mineiro e São Paulo. O jogo na Independência, na quinta-feira, 9 horas da noite. E aí, Fernandão, esse jogo. América Mineiro e São Paulo. Cara, América Mineiro está bem, viu? Não fala não. Oitavo lugar ali na Brasília. Tu bem que ganhou o Santos. O João está se achando o América um lixo, né? Mas eu acho o América pior que o América Mineiro. Olha, velho. Eu nunca falei isso. Olha só. Cara, nunca falei. Vou pegar toda a rodada que eu falo de América Mineiro. O cara fala, não sei o que você vê nesse time da América Mineiro. Esse time da América Mineiro é uma patada jogando série B. Mas, realmente, eu concordo muito. Você está mentindo, mas está falando a verdade. Nossa, América Mineiro não tem nada a ver, mas é um time que pode complicar para o São Paulo, cara. Qualquer time que pega o São Paulo no Matamassa complica e a gente passa muito pouco, né? Ô, meu Deus do céu. Ai, cara, eu vou apostar, olha, eu vou apostar que o São Paulo vai ganhar de 1 a 0, cara. Se eu não apostar nisso para me tranquilizar um pouco, eu só sou o Matamassa. Pelo amor de Deus. Não aguento mais, não. Ó, para quem não sabe, eu estou fazendo o papel agora de... Eu vejo o jogo pelo Fernando e conto para ele, que ele não está conseguindo ver. Eu estou fazendo isso agora. Não, mas esse... É que aquele foi na Coimbala TV. Eu não tinha também. Eu nem queria assistir, mas esse aí eu vou ter que assistir porque passa na Amazon, sei lá onde é que eu tenho. Então, eu vou assistir esse jogo aí no Supoco mesmo. Vamos embora, vai. para mim vai ser 1 a 0, né? O jogo vai para os pênaltis e o São Paulo passa. Vai ser... Sempre tem um corno. Sempre tem um corno para falar porque o São Paulo vai tomar... Vai perder o jogo. É impressionante. Nunca o São Paulo ganha um jogo inteiro. Calma, olha só. Você vai... Olha só, olha só. Na semana passada, eu falei que o time do São Paulo ia perder o jogo, ia nos pênaltis, Felipe Alves ia pegar um pênalti e o São Paulo ia passar, não falei? Eu te mandei para onde? Tu me xingou também, mas eu digo assim, mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? Então, mesma coisa. O Flamengo Anália que vai ganhar de 1 a 0 nos pênaltis, Felipe Alves, vai brilhar de Felipe Alves. Ah, tem a dó. E o São Paulo vai passar nos pênaltis. Não aguento mais isso não, pelo amor de Deus. Sai fora. Fim do vento do caramba. Bom, é com essa tranquilidade do Fernando que a gente termina por aqui. Com essa paz. Com essa paz, esse clima lá no alto. Obrigado para você que assistiu até agora a live dessa moral. Veja que semana que vem já está sem recadão para a galera. Se eu tenho recadinho, tenho. Faz o L, porra. Quarta-feira é dia. Ah, é. Faz o L. Toda semana eu faço o L. Se bem que não teve L. Na nossa, a semana não está merecendo muito L. Não que não teve L. Não, faz o L, porra. Quarta-feira vai ter. E L de Lourenço, hein. Não vem falar merda, não. L de Lourenço. Não, acabaram de printar e colocaram lá no site, no PT, lá no site do PT. Meu Deus do céu. Esse assunto para outro dia. Não vamos entrar nesse assunto, gente. Esse assunto para outro dia. Não começa. Por favor. É, melhor não entrar. Fernando, manda um recado para a galera aí. É, primeiramente, sigam o canal, vejam o vídeo no YouTube quando tiver, por favor, tá? E vou seguir muito o JC aí e falar uma coisa também. Toca no Clare que é gol, tá? Boa. Boa, velho. É fácil também, só tocar que é gol. E como o Fernando falou, não esqueça de se inscrever aí no YouTube, no nosso canal. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. A gente tem programa quase todos os dias. Segunda-feira a gente tem o Resenha. A gente tem o Na Prancheta. Terça-feira no YouTube. Quarta-feira a gente tem o Megafone. Sexta-feira a gente tem o Farofa, fechou? Então, convido vocês ao nosso Valeu Característico. Valeu!